Você nunca viu na vida, hein? Grana, eu quero grana. Que que é que eu vou fazer? Fala, velho. Quero ganhar 500 mil. 500 mil? 500 mil. Que que eu tenho que matar? Fala, caralho. Então, é o seguinte. Você é bom na rima? Rima? É. Eu acho que eu sou, porra. Melhor. Então é isso, fechou. Então vem aqui pra favela. Que que você vai ganhar 500 mil. Vai ter duelo de rima aí? Ter duelo de rima. E é pra ganhar de um tal de pose do rodo do Paraguai. Mas vai o seguinte. Eu só vou aí quando ele me pagar os 50 mil que ele me deve. Que ele não me pagou ainda do futebol. Então vem aqui que a favela cobra. Então demorou então. Eu vou dar um tapa na cara dele. Já separei do lado que eu vou dar um tapa na cara dele. Demorou? Então vem então. Fechou. Demorou então. Falou. Fechou então. Falou. Começando mais um vídeo. Já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Sexta-feira começando. E é o seguinte, mano. Vai ter um duelo de rima na favela lá da trouxa. Nossa senhora, velho. Mas antes o Bill tá querendo roubar alguma coisa. Cadê o Bill, caralho? Tava aqui agora esse idiota, velho. Ô, Bill. Fala com nós. A sua insiletíssima senhorita namorada me ligou. Falou que tá tendo um negócio de... Ela falou, será que quer ganhar 500 mil? Eu falei, quero. E aí ela falou que tá tendo um negócio de rima lá na favela dela. Valendo 500 mil. Batalha de rima. Batalha de rima. E aí falou que é pra mim tal e contra um tal de pose do Paraguai. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu ganhei esse dinheiro. Você tá ligado? Você tá ligado que não vai ganhar porra nenhuma, né? Que isso aí tá te enrolando, né? É, eu tô achando... Não, mas aí é a véia. Quem que paga 500 mil? É a véia que falou, filho. Mas você acha que ela vai tirar 500 mil? Se dá, custou pra pagar 100 mil, velho. Pior que é verdade. É uma parada importante ainda, tá ligado? Que era uma fita importante. Vamos olhando aqui, vamos olhando aqui. Qualquer coisa de baixo. É, aqui só tem trouxa, você tá ligado, né, mano? Só tem cara arrombado nesse lugar, velho. E os cara acha que é jogador de basquete. É, e aí é isso. É, e calvo do caralho, velho. Ué, colher aí, irmão. Parece um trouxa, né? Fala aí, irmão. Fala aí, meu camarada. Dá um papo, cabeça xadrez. E esse carrinho de brinquedo aí, mano? Carrinho de brinquedo? Ih, mano, brinquedo não. Faz carinho nele, faz carinho nele. Ih, carinho, mano. Faz carinho, faz carinho no carrinho de brinquedo. Faz carinho de brinquedo, não. Aqui, ó. Senta no dedo de brinquedo aqui, ó. De nada aí, Deus do céu. Falou de horda. Falou de horda. Nossa, que depois de... Muita droga. É o horda. Lixo. Sabe onde que pode ter carro? Aonde? Estacionamento de carro. Porra, estacionamento de carro é onde tem carro, tá ligado? Exatamente, tio. Caralho, velho. É isso, caralho. E aonde tem estacionamento de carro? Velho, na praça, tá ligado? Vamos roubar na praça, velho. Pô, velho, lógico, irmão. Não precisa só de um oitão, irmão. Mais nada. É isso, cara. Um oitão e um sonho. Um caminhão cheio de madeira, tá ligado? Tá carregando tora nas costas, né, arrombada? Caralho, carrega muita tora aí, pode crer. Tá carregando tora, né? Que isso aí, irmão? Tá carregando tora aí, tá? Olha o caminhão ali, tá carregando tora aí, irmão. Pode crer, hein? Olha o trouxa do caralho. Vai trabalhando aí, seu trouxa. Já tô milionário. Senta nesse dedo seu, seu trouxa. Ô, mano, carrega uma tora nas costas aí, tá ligado, zé? Olha lá, dê. Como é que é, consagrado? Fala alto, seu trouxa. Ai, foi mal, velho. Nossa senhora. Caralho, quase quebrou tal. Agora vai embora, zé. Vai embora, zé. Vai lá, já até parou o caminhão. Vai embora, zé. Olha isso, que bola de mentrona. Um monte de cara correndo lá em cima, um cara correndo lá em cima. Cadê? Não tem ninguém atrás de você, não, bandida. O que aconteceu com aquele cara lá? Ele bateu no cara da minha favela. Eu não acredito, não. Meu Deus. Ele tá descendo, ele tá descendo. Pega ele, pega ele. Pega, 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 cara. Acorda, porra. Acorda, rapaz. Acorda, acorda. Lixo. Acorda. Opa. Eu não quero acordar, não. É esse trouxa aí. Ih, ele tem uma vara, velho. Ixi. Pega na vara dele, pega na vara aí. Eu vou pegar a vara dele, velho. Você me tirou na vara do mano aí, zé. É isso que eu não me engano, meu mundo é perigoso. Deixou comigo é bala. Deixou o caralho, moleque. Você é um trouxa arrombado. Que é um bicho, rapaz. Deixou comigo é bala. Bala, bala. Pega na minha aqui, então, eu sou arrombado. O que é perigoso. Perigoso o que, cara? Mentirosa. Foi pra perto dela cochichar. Não confio mais no Zé, sai de perto de mim. O que aconteceu, Bill? Tem alguém mentindo aqui, tá ligado, Grama? Alguém tá mentindo, mano. Mentindo do quê? Tem muita mentira perto de mim, tá ligado? Tem muita mentira, tô vendo isso. Eu perguntei a Tia o que ela tava fazendo. Ela correu pra perto dela pra cochichar alguma coisa. Não, 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 não. Deixa eu falar. Me liga, mano. Tá tendo alguma coisa aí, velho. Você quer o papo? Eu quero saber se tu é macho. Você é macho? Tu é siníso ou não é? Manda a visão. Manda a visão. Esses caras vão deixar o carro aí. Não vai pegar um carro deles. Eles vão meter o louco, velho. Vai ficar sem motor hoje, cara. E aí? Pose do rodo é o cara. Pose do rodo. O carro dele. Só despista que é fácil. Demorou então, demorou. Eu vou saber qual é o carro do pose. E vai pegar o motor dele. Eu vou desmanchar aqui, é o carro dele inteiro. Deixa eu depenar. Caralho. O bagulho aqui é o dos que é. Aê, porra. Caralho. O robôzão tá tocando e ainda vai descer até o chão. Até o chão. O gozão vai dançar. Ô, grama. Oi. Ô, grama. Eu. Vamos lá na padaria lá. Lá na padaria lá. Que padaria, moleque? Lá embaixo, caralho. Fazer o que padaria, caralho? Vamos reunir lá, caralho. Ué, não é aqui a parada? Perdi, mano. Os caras querem ter uma rima na padaria, velho. Tô entendendo nada, velho. Não dá dinheiro isso não, tá ligado? Tô ligado. E a vida... O carro desse a gente vai pegar, tá ligado? E aí, caralho. Porra, sai da frente, caralho. Tô passando, porra. Olha aí, irmão. Olha com o salado. É isso, seu trouxa. Quero meu dinheiro arrombado. Aí, aí. É um pose, realmente. Nunca vi pose de roupa com o carro. Ele tem carro, esse trouxa? Tira a máscara aí, pose. Tá com a máscara aqui, caralho. Tá com a máscara aqui, caralho. Então, será que é você, seu palhaço? É porque ele não quer pagar o dinheiro que deve, seu arrombado. Ah, se devo nada, mano. Deve, não. Você é vestível, bandido. Você perdeu ontem no futebol e não pagou 50 mil. Você tem que pagar o que deve, hein, camarada. Você tem que pagar o que você deve, tá ligado? Você tem que pagar o que você deve, tá ligado? Toma um tapa aí, seu arrombado aí, ó. Pode deixar? Tomou, arrombado. Corre mesmo, correu de medo, ó lá, arrombado. Vamos descer lá, vamos descer lá. Toma um milhão, irmão. Aí, deixa eu apresentar, esses dois aí são famosos que desmaiam quando estão no ar. É? Quem que é esse mano aí, Zé? Cara, é esquisito da porra, velho. Que que foi isso? Inclusive você desmaia duas vezes e tá, tá. Quando tá a porra, tá. Mas vai daqui, ô, só arrombado, esquisito do caralho. Puta que pariu, velho. Eu não entendi, mano. E eu desmaiei duas vezes. O investidor chegou aqui, né, aliás. Sei lá, pro investidor. Vai lá, Zé. Vai lá, cara. O grama. Fala, fala, fala. Qual que é o alvo? Tu vai pegar esse carro preto aí, eu tô sentindo que ele tá potente nas paradas, tá ligado? Esse carro preto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá embaixo. Ele tá turbinadão, Zé. Vou arrancar e vou voltar aqui voado, hein. Exato, exato, cara. Eu vou enrolar o máximo lá até você chegar, tá? Pode ter visão, bala, bala. Vai, 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 vai. Vou esperar você pegar. O cara já tá aberto. O cara já tá aberto. Vai, vai. Ai, cara, ele tá quebrando tudo lá, velho. Já pegamos um carro. O carro vai ficar sem motor, filho. Do Paraguai. Eu roubou um carro do Paraguai. Fala, não tô te ouvindo. Pulei, irmão. Cheguei, Zé. Tá normal aí as paradas, Zé? Tá, tá. Tá normal aí, mano. Desce aí, desce aí, desce aí. Tô tentando estacionar aqui. Vou bater o carro do cara várias vezes aqui, Zé. No grama. Vou deixar aqui de qualquer jeito, Zé. Deu, ó. Ele tá aqui embaixo aqui. Ele tá aqui embaixo aqui. Cara da favela me viu aqui, Zé. Marca aí. Nossa senhora. Calma, calma. Vou aí, calma, calma. Mil no grama. Cem mil no grama. Vai. Vai, calma. Quatrocentos mil no grama também. Cadê? Calma, mano. Que isso? Como é que tá? Ele é dono daquela fábrica lá? Queima dinheiro? Deve ser, velho. Eu nunca rimei antes, carai. Que tá passando que em mim, velho. O cara tão confiante. Não sei nem o que eu vou falar, carai. Tira minha posta aí. Já botou a posta e já era. A rima do cara tá valendo quatrocentos mil e eu começo? Você começa. Vai, vai, vai. Vai, posta. Vai, posta. Volta aí, volta aí. Amor? E tá, já tá acompanhado, já, né? Já, já, já. Tem três anos de elas, manhã. 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 Primeiramente, satisfação. Aí, man. É, cadê? Viu? Já gaguejou, carai? Eu ia falar... Então, deixa eu começar, então, velho. Deixa eu começar, então, essa porra. Começa, então, vacilão. Não demorou. Calma. Calma. Vai, viado, batalha dos mundos. É pique, hein? Bravo. Bravo, bravo. Começa a força, vai. Eu não sei o que eu falava de início. Que porra é essa, cara? Pode deixar que nós começa. Pode deixar que na raima nós desestressa. Bagulho louco. Pode deixar que eu chapo o coco. Fico suave, tô bem tranquilo. Tá só o que eu falo. Tá bem aqui na minha frente. Não é adversário. É um otário. Afendeu, afendeu, hein? Afendeu, fraco, fraco, fraco. Vai, vai, grama. Vou mandando no beat. Aqui na minha frente tá o Pose. Fez a promessa e não entrou dinheiro no bolso. Vou mandando agora. Improvisado. Ele é minha beatzinha. Só que é do Paraguai, otário. Aí, eu falo, hein? Afendeu o território. Estado. Paraguai, Estado. Que rima horrorosa, vai. Pode deixar que eu mando a rima. Pode deixar que eu mando a rima. Entrou tudo na tua cabeça. Só não entrou a geografia. Bagulho louco. Deixa que eu falo. Minha? Agora a rima é oriunda. Tá a cabeça do tamanho de um pote. Subiu a cachumba. Esses dias eu sou no Paraguai. Fui fazer um treinamento. Botaram o oitão na minha mão. E não saí. Calma. Estava treinando no tiro. Deu tiro em várias galinhas. Apareceu uma galinha gigante. Que tomou logo na nuquinha. Ele tá olhando para mim. Ele é o pose do rodo. Ficou todo cadeirudo. Alguém vai perder muito dinheiro. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Bicho. Essa é disputa de quebra. Ficou o cara que apostou. Segura o cara que apostou. Segura ele. Tá fugindo. Tá fugindo. Tá fugindo. Pega ele. Tá fugindo. Olha lá. Ele correu. Ele correu. Correu. O cara correu, doidão. Vai pegar feio. Tá baluninho. Ai, cara. Não, acabou. Acabou. O pose ganhou isso aí. Meu Deus do céu, velho. Já era, já era. Ah, vem. Vem com o dinheiro. Tá, depois você me dá a metade. Foi o que a gente combinou. Tá, só arrombado. Deixa baixo. Deixa eu ir ali. Calma. Vamos lá. Quer comer minha banana? Quer comer minha banana? Pega minha banana aqui. Come minha banana aqui, sua arrombada. Dois karatê e a cobra caixa? Nossa, karatê, né? Seu trouxa do caralho. E aí, esse carro aí arrumou onde? Arrumei. Roubou, roubou? Lógico, caralho. Olha pra minha cara. Você acha que eu não consigo não roubar os carros desse, caralho? Tem cara de bandido mesmo, né? É, caralho. Fica com medo mesmo. Quando você olha pra mim, abaixa a cabeça, tá ligado? Não, abaixa a cabeça. Se não toma tapa na cara. Fica esperto já, caralho. Tá louco? Você tá achando que essa arminha sua aí protege? É um tirão no seu olho. Mano, você não tem nem stilingue. Tá puxando o celular pra quê? Parece um palhaço olhando, caralho. É dólar. Vê, encomenda aqui, cara. Ah, pode crer, velho. Publicou uma foto. Vamos ver, vamos ver. Lá vem, lá vem a foto. O cara é bravo. Não, quer... O cara é bonito demais, pariu. Puta que pariu, velho. Não, o cara é bonito, mano. Parece a Bruna Henrique depois do crack, velho. Curti. Tá louco? Bruna Henrique depois do crack é foda. Não sei nem o que é uma durinha, Força. Você não sabe não? Sei não. Você quer ver uma durinha aqui agora? Você quer ver? Eu vou lá. Eu já achei. Moleque trouxa. Trouxão. Devolvi o cara ali, mano. Só que... Eu bati ele alguma cesta, tá ligado? Eu vi, eu vi. Eu não sei dirigir, caralho. Como é que eu vou... Aí! Mas é aqui, mano. Eu vou te passar a visão ainda. Fica tranquilo. Que que você conseguiu? 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 Ai, eu dou um V10. Mano, pega essa visão aqui, ó. Dá um papo. Sabe que eu tô subiando, Zé? Ina dos Estados Unidos. Caramba, é saudita, tá ligado, Zé? Vai doer mais os irmãos do que em nós, Zé? É isso, cara. É isso, caralho. Mas qual que é teu vulgo arrombado? É nóis, tamo junto aí, Trouxe. Arrombado não, calma aí. Respeita, né? Tu é um arrombado, cara. Qual é teu vulgo, caralho? Quer tomar um tapão? Quer tomar um tapão? Tapão? Quem me ameaça, irmão? Você é doido de me ameaçar, caralho? Você é doido de fivão? Não, 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 não. Não faz isso não, graalho. Tá dando de doido, galera. Não, graalho, graalho. Que que isso foi, irmão? Você tem que parar pra pensar que o tirão vai apanhar, Zé? Ah, o cara me ameaçou, tá dando de dar um tapa, caralho. Pode crer, mas acontece, caralho. Acontece. Acontece não, caralho. Nós é sinistro, porra. Nós é sinistro. Se eu não é o 02, eu também sou, caralho. É isso, porra. É isso, caralho. É o 02, caralho. Pode crer, já viu essa música aí, Zé? Já, velho. MC Dog, tá ligado, Zé? Pode crer. Aí. MC Dog, Zé? Que pariu, me dá uma. Aí, ó. Os consagrados aí. Não, não fez nada de errado, assim. Mal. Que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo, mano? EB LIXO! Cara, isso é... Não, se você é belhão, Zé, essa parede é boa, viu, mano? Ela é boa, ela é boa, ela é boa, boa, porra. E agora? Ela é BB Bamba, Zé? Olha ali em cima, ali, loja lixo. Loja lixo. Como que é a loja da sua mina, Zé? Para nós lançar uma melhor loja, lá, Zé? Pode escrever, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos lançar uma melhor loja, Zé? Aí os caras vão saber qual que é a lixo e qual que é a melhor. Exatamente, caralho. Olha lá, Zé, pera, volta, volta. Meu Deus, eu não tô vendo isso. É, eu vi esse desenho aqui. Quem deixou o caixa abaixo, irmão? Não sei não, Fih, tá, vai aí. Vou limpar, Zé. Limpa, limpa, não foi nós, caralho. Vai lá, vai lá, vai lá. Fala. Será que a sua mina tá pronta pra parar a grama, Zé? Aí! Tomara que esteja, tomara que esteja. Você tá ligado, né, Zé? Passou a polícia, você viu, né? Passou a polícia, você viu, né? Passou a polícia, você viu. Passou a polícia, você viu. É, deve ter pegado a nossa pichena. Projeto aí, tá ligado, Zé? Pode crer, qual que é o projeto? Vai me ajudar nesse projeto aí, irmão. Qual que é o projeto, caralho? Esse motor aqui, que esse motor aqui vai servir. Tô ligado, V10. Mano, eu vou começar a pegar sucata tudo, véi. Vou conseguir montar uma moto. Pega essa visão, irmão. Você tirou o motor de um carro pra botar na moto? Irmão, mas vai matar a pitada, tá ligado? Pode crer, pode crer. Caralho, vai ser uma moto gigante, hein, véi. Não, mas a gente não devolveu o motor daquela motoca que a gente pegou. Ah, tem mesmo, tem uma moto. A mil cilindrada lá da BMW. Pode crer, pode crer, pode crer. Vou usar cafeteira, tá ligado? Vou usar aquelas fitas tudo, véi. Vou usar cafeteira pra fazer o carro. Toda cicatrona que eu consegui, véi. Imagina, é o carro que serve um café, véi, quando você dá a fuga da polícia, véi. Tem que parar. Tá ligado, véi? Enquanto serve um café, véi, se dá o leite pra sua mina. Essa porra. Foi mal, eu te parei, eu te parei, eu te parei mal. É meu consenso. Era tu que tava na moto? Óbvio que eu tava na moto, eu tava saindo da civil agora, cara. Cara, você tá fazendo o que na civil, mano? Você virou civil, caralho? Não, que ninguém civil. Mano, eu tava vindo aqui, eu falei com o Bill, cara. Acho que eu matei alguém atropelado, véi. Caralho, mano. Porra, tentando me livrar de você até deu junto a gente. Vai tomar no cu, mano. Cala aí, mano. Olha o que aconteceu com a moto dele, véi. Não, não. Caralho, Zé. Ai, mano, tá funcionando. Tá ligado, né? Ah, mecânica tá até ali, Zé. Empurra lá o camoto. Bora, porra, bora. Aí, caralho. Você quer que eu te empurra? Quer que eu empurra atrás, porra? Aí, aí, como é que vai ficar meu conserto aí? Só mecânico não, tio. Meu seguro de vida aí. Meu com meu selo, não é não? Não, não. Seguro de vida, ô M. Seguro do parágua. O que é que você tá vivo, caralho? Tá vendo minha calça aqui toda rasgada não, mano? Tá metendo no outro? Te rasgaram? Ué, ué, ué. Ih, caralho. Tu que tava que tá rasgado, caralho. Cara, voei, viador. A minha sorte é que, mano, eu sei cair de skate, né? Eu sou bom de skate. O que é que tem skate com moto? Não, mas é porque daí eu caio no estilo, entendeu? Pode crer, pode crer. Com a nós, irmão. Você não tava ali entregando, só quebrado inteira. É, quem garante isso? E aí, civilzão? E aí, mano? E aí, civilzão? O cara que tu saiu com essa mochilinha da porta da frente? Mochilinha de ladrão do caralho. Tô na de doido? Pau no c*** do caralho. Eu tava saindo da chique. Ô, mano, que que... Mano, eu vi um quadro ali gostoso, porra, da policial. É isso, galera. Tem um cara que gosta de tomar uma dura dos canas, velho. Aí, ó. Não, eu sou das policiais, né, mano? Dos canas não, né? Ué, você gosta de levar ferro, irmão? Não, não. Tu que gosta, né? Pode crer, você gosta de levar ferro. Eu vi, hein? Pois é, passou a sorte consagrada. Eu tenho um kit aqui, mas a moto é sua, você se vira, tá ligado? Ah, então já é, então já é. Então já é. Valeu, valeu. Vai fazer as correrias ali, velho. A gente vai trabalhar com isso, você não faz, vagabundo. Vai fazer um corre ali, não vai saltar um banco. É, cara. Vai lá, vai lá, pô. Vai lá. Tem um carro lá, tio. Vamos tentar pegar um carro lá, que se dane. É, na cara do ladrão, zé? Na cara, na cara. Na cara do Farol. Tem quatro carros ali, doidão. Nossa, será que você vai fazer isso? Eu vou, você vai botar na minha mão, tio? Não, não, eu vou, zé. Você vai, você vai, então. Eu vou, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Mas se eu errar a primeira, já era. Calma, fica aí, fica aí. Tem mais uma, você tem duas chaves. Ah, vambora, 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 vambora. Vai lá, Bill. Ele não viu nós, não. Não viu, mentira. Ele tá vindo pra cá, tá vindo pra cá, sai, sai, sai. Fala, senhor, fala, senhor. Olha, consagrado. Oh, deixa eu perguntar, tem um cara. Tem um cara preso ali dentro, de cabelo branco? Tá dando ruim aqui. Cabelo branco? É, cabelinho branco. Ah, o carro tá horrível, zé. Não tem? Nós não ia pichar a civil, tá ligado? Porque a civil é sangue bão, zé? É, carai. A gente pute pra carai. Eu curto a civil, eu curto. Eu curto a civil, carai. É a única polícia, mano. Civil é boa pra carai, eu gosto deles. O civil é sangue bão, mano. Sempre que me vê, eles deixam passar de boa, carai. Também, mano. Ajudou o mano aqui, ó. Dá uma cacetada no bandido um dia também. Pior que é verdade, pior que é verdade, velho. Foi verdade, hein? Não, tô dando dedo nele aqui, esse trouxa. É pra apontar pra ele, olha lá, ó. Apontei pra ele. Esse trouxa aqui, ó. Meu, e... Isso deve ser um banco acontecer no grama. Isso deve ser um banco acontecer no grama. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Calma, calma, calma. Tem que ser rápido, grama. Vai, volta. Tá ligado? O que é isso, hein? Vamos, 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 vamos. Entra no ar. Vai descrever. O olho não vai voltar pra roubar o outro, hein, zé? Vamos, 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 vamos. Vou deixar isso a pê, zé. Vou deixar isso a pê. O meu dia tá lá, tá ligado? Mano, e esse carro tá com o motor junto, ó. Mano, não vai, não vai, tá ligado? Não vai, zé. Caralho, né, ganhamos, ganhamos o dia. Aqui tá lotado. Eu não acredito, zé, que desses rolê não achou, zé. E o carro tava aberto esperando nós. O que é que tem o Lamborghini, né, não, zé? É, a gente vai voltar pra aquele outro, deve ter mais, tá? Deve ter mais, a gente vai olhar tudo lá, zé. Então, cê... E aí, mano, tô tentando sequestrar o aqui, mano. Sério, onde? Tô tentando sequestrar o aqui, mano. É fuga, cara. Você tá com o carrinho, mete fuga, mete fuga. Dei fuga, zé. Boa, boa, cara. É isso aí, deixa eu pegar, não. Nossa, esse carro tá lotado de coisa, velho. Tem que cuidar os dois, irmão. Esse carro tá lotado, doidão. Caralho, eu tenho gente buscar, eu tenho que roubar o outro. Vem cá, esse carro que tem cinco coisas. Vou tirar é tudo, esse arrombado. Arranca só a parada que eu preciso. O que é que tu precisa? Eu preciso de tudo, tá ligado? Caralho, cara, é tudo arrombado. Meu coração, zé. Caraca, o que você conseguiu dar fuga, velho? Não, meu coração, eu tamo me matando, zé. Cara, eu tenho um Lamborghini com roda de BM. Péssimo gosto, hein, truto? Por isso que ele merece ser roubado. Meu irmão, eu tô passando mal, zé. Também quase foi pego, caralho. Ô, zé, eu tô passando mal, zé. Você quase foi sequestrada, quase foi pego pela polícia, não deu de nada. Os caras tinham gente até atrás, tá ligado? Na parte de trás do carro, zé. É nóis, velho. Vai atrás do cara, vai atrás do cara. E agora eu tô tremendo aqui, velho. Acabei de chegar no estádio com os moleques. O Grama não tava comendo não, tive que dar fuga sozinho. O Grama tava fazendo o que corre. Mas ele tá aqui. O Grama. Ô, Grama, eu tô passando mal. Eu tô com fome. O Grama, ajuda. O Grama, me dá um rango aí, zé. Me dá um rango, zé. Pena. Eu não tenho nada. Para, porra, porra. Caralho, vou te dar um temaki, mano. Na moral, velho. Eu não aguento. Caralho, temaki. Temaki, aquele velho que passou um. O que que é isso aqui, zé? É, temaki, tiozão. Aí, ó. Caralho, nunca eu vi essas paradas. Vai falar que eu nunca te dei uma comida boa aí, ó. Esse negócio de comida boa, eu tô foda, tá ligado? Na moral mesmo, mano. É isso, caralho. É isso, caralho. Olha lá. O carro fez o quê? O que é que aconteceu? O carro aí? Tô esperando, soltou a mangueira. Então pega na minha, só arrombado. Aí, ó, a mangueira aí. Eu sou trouxa do caralho. Aí, zé. Aí, você trollou, mano. Vamos lançar que o carro vai até lá ainda, viu? Tomara que seja lá ainda, hein, velho. Centralzão tá rolando e os carrinhos tá entrando na minha mão. Mano, esqueci de guardar as peças, velho. As peças... Ô, meu amor, eu queria muito jogar no seu time, tá ligado? O meu problema é que... Não dei minha palavra àquele velho do caralho, velho. Deve vocês ter me chamado antes, porra. Se vocês me chamassem antes deles ter me chamado, eu jogava aí no seu time. Tá aberto também, hein? Mas, zé. Isso foi fácil demais, zé. Porra, deram de graça o carro, porra. Vambora, zé. Porra, deram dois carrão pra nós, porra. Valeu, né? Aqui que valeu, truto. Acho que valeu, tá ligado? Ainda tem graça, mas valeu, tá ligado? E se vir pro lixo, eu dou fuga com esse carro aqui, zé. Ô, irmão. Você vai ter que dar fuga, tá ligado? Esse carro aí provavelmente é de assaltante de banco. Você tá enrolado, zé. O que o contato no celular que chama? Noa que beijou o grama. Vou falar que foi o melhor beijo da sua vida, não foi não, tu? Você é raça, o trouxa. Eu nunca vou deixar você esquecer isso, zé. Mais um carro pra jogar na água, já. Já tirei tudo que tinha essa merda aqui. Calma, me faltou só suspensão aqui, velho. Deixa eu tirar aqui. Zé, deixa aí, vó. Deixa aí, vó. Não, vou tirar é tudo. É tudo. Dá não, dá não, dá não. Zé, você é muito ladrão, velho. Porra, cai tudo, pô. Não vai deixar nada pra trás, zé. Ô, Zé, eu já falei que você é ladrão pra caralho, zé. Vai namorar, zé. Caralho, zé. Caiu quase em cima do... O outro já foi, viu? O vento levou, viu, zé. O outro vento levou já. A correnteza, pô. A correnteza, né? Zé levou embora, zé. O que, cara? Ele vai entender nada. Mas, zé. O segundo. O cara nunca vai descobrir o nosso rolê, zé. Nunca, zé. Mas, zé, é ruim pra caralho. Ai, foi difícil, zé. Caralho. Eles nunca vai descobrir, zé. O dia que eles fitar aqui, tá ligado, zé? Mas, olha o que que é engraçado. O quê? Esses caras botar pra dar fuga o carro não correr nada. Mas, zé. Os caras ganham, tá ligado, zé? Eles ganham o bagulho. Eles vai lá e pô, mano, pô, dá um show, tá ligado, zé? Eu tenho que guardar peça, pô, calma aí. Tem muita peça aqui. Volta, volta, volta. Tem muita peça aqui, tem que guardar. Ah, tá, você não guardou, pode adquirir. Olha o consagrado, tá caindo aqui, zé. Ela é os caras do banco mesmo, olha lá os caras roubando. Perderam o carro. Pô, tem um cara caindo aqui, velho. Vai deixar ele sozinho, deve ter nem carro pra ir embora, velho. Ele deve nem ter carro pra ir embora, velho. Não tá nem aí, zé, olha lá. Pô, zé, mesmo que o cara tem aí, zé. Mesmo a família do cara vai sentir falta das coisas dele, zé. Ah, vai ter mil e três, velho, carai, porra. Ô, zé, o polícia deixou o cara no chão, velho. Vai, 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 vai. Eu não quero saber, eu vou deixar esse moleque no meio do deserto, mano. Eita porra. Não quero saber, ninguém passar por cima da minha ordem. Eita porra, eita porra, cheguei na hora, cheguei na hora, cheguei na hora, cheguei na hora. Ô, vida, já volto. Vai, 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 vai. A patrota, né, irmão? Eita porra, que eu tô nem fazendo isso, não. Olha que o cara chegou metendo louco. Ah, o cara entrou metendo louco aí, menor. Aqui, né, cara? Consom, e pá, pedindo emprego. Ué, 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 ué. Aí a patrota ficou pistola, não sei porquê. Menor, eu acho que ela, tipo assim, ah, não tá dos melhores dias, tá ligado? Pode crer, pode crer. Ó, esse maluco se lascou, hein, mano. Você tá muito brava, você tá muito brava. Nada. Nada? Parece que nós viu o menor de um burro aí. Gata que se acusou, hein, caralho. É, cara. Eu acho que nós já... Mas, de um de vocês aqui é a Inglaterra? Eu não sei, eu botei porque era azul e branco, achei bonitinho. É, o Pitoco tá representando, hein, caralho. Viu? Aí sim, hein. Sempre fui bonito, né, e assim. Sim. É, isso aí, caralho. O que aconteceu com o cara? O que aconteceu com o cara? O que aconteceu com o cara? Então, ó, é, os guri não tavam aqui. Tava eu e o Jota aqui. Daí, do nada, entrou um carro fuzel aqui, com música estourando. E começou a gritar. Ué? Aí, eu já falei pro Pitoco algemar ele, porque, né, ninguém conhecia. Pode crer. Aí, eu fui trocar ideia com ele. E ele falando, 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 falando. Eu não conseguia falar. Pode crer. Aí, eu gemei ele, botei ele pra garagem. Os moleque prensando ele, ele começou a gritar. Aí, eu fui lá ver se ele conseguia nadar lá. Tacou ele algemado? Não, o Jota deu só uma no coco dele. Tinha que tacar o algemado pra ver se ele conseguia nadar, pô. Mano, eu não ia fazer isso, véi. Mas ele meteu muito louco. Ele me perdeu quando ele começou a gritar ali dentro, véi. Ô, senhor arrombado. Volta com o motor aí, trouxa. Ô, ô, patroa. Ô, patroa. Qual o problema? Não, você tá só querendo saber, só, caralho. É que esses dias você tava atrás de mim, né? Agora ela tá... Aí, ó. Ah, pode crer, pode crer. Que bonitinho. É que a gente tem um lema, tá ligado? Como tem poucas na Arua aí. Sim. A gente se reuniu e ficou um grupo. Até a gente encontrar uma cada um. Vai todo mundo junto mesmo. É isso, cara. É aí, porra. Eu só sei que os dois de menor na cidade tem mulher, véi. Isso, marmanjão, tá tudo aí, ó. Ó, aí, ó. Não dá de doido não, tá? Não dá de doido não que tem mulher sim. Ô, grano, eu apoio que o amor vai dar namoro aí, entendeu? É que manda mulher pra nós, entendeu? Que ganha mais desenrolada, hein. Eu gostei daquela ruidinha que eu vi lá, mas ela namora com a outra mulher lá. Ué, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Estranho seria se elas trocassem elas por vocês. É verdade. Tem que ter razão. A gente ainda tem só. Não, mas eu sou um bom investimento, pela mulher. Todo boniquinho, todo boniquinho. É isso aí, Pitor. Todo esquisito. Confio. Confio. Tem, vai devagar, vai devagar. Tô tornando pra frente, ele tá girando. Agora eu que tenho que te ensinar a dirigir, é isso? Sim. Não, tem que fazer geometria e balanceamento, véi. Não, o carro tá bom pra caralho, pô. Você tá dando de doido, ó. Que que é isso? Caralho. Calma, ó. Tô andando reto com a direção. Vai, vai. Ele tá girando. Não, é impossível tá girando. Olha isso. Calma, vai devagar. Aí, passa por cima do pitoco. Eu pra botar esse carro na água é um dois? Você pode jogar os dois juntos, vai. Ô, Joaquim, olha a minha foto lá pra cima. Que aquela engenharia ali, pô. Os caras botaram um portão que não dá pra passar carro. Dá pra entrar lá. Parece que elas botam com os caras que ela composta na frente da garagem. Dá uma dica pra você. Mergulha nessa água aí, fala. Lá no fundo. Meu Deus, ó. Não era isso aqui, não, véi. Eu me imagino que eu ia mergulhar. Não, não. Não era pra ter isso, não. Eu fui preso dentro do aquário. Não, dá pra subir. Eu fui preso, não. Aqui, olha aqui. Não, pô. Eu não entendi o que aconteceu com essa água, caralho. Aqui, ó. Tá vendo o vidrão? Você tá vendo o vidrão? Sim. Meu Deus, sué. Que brisa é essa dessa lombra? A gente tá embaixo da piscinha. Que que você queria também, véi? E a casa tem... Eu me parecia um vidrão. Dá pra entrar de carro na casa, pô. O que é essa, véi? Ah! E dá pra lembrar das minhas origens aqui, ó. Churrasco e bom chimarrão. Meu Deus, olha aí! Churrasco que eu amei, mãe. Caralho. Eu queria morar naquela do Paraguai, véi. Qual do Paraguai? Aquela lá que tem o lago natural, véi. Nossa, aquilo lá é o Paraguai. Ah, tá. Aquela lá, aquela lá. Caralho, tá na verena aqui. Porra! Nossa, que... Saiu, meu Deus do céu! Calma aí, Vila. Do que apareceu? Você não para o carro, caralho. Eu vou tentar... Ah! Calma, calma. Fica olhando aí, cara. Eu vou olhar atrás ali do carro. Eu tô olhando a parte de trás do carro. Calma, calma. Meu Deus, que rápida. Gente, que absurda. Caralho, tem que passar no hospital daqui a pouco, véi. Polícia tá vindo. Vamos ver o que você vai fazer. Vai, vai. Polícia tá vindo. Mentira. Vai, 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 vai. Ai, eu fiquei em choque, pai. De mentir, eu achei que eles tavam vindo. Ah, não. O que eu vou fazer? Eu vou me entregar, né? O que eu acho que eu vou fazer com esse carro? Entregar? Tá doido, caralho. Então eu vou fingir que eu tô dando fogo. Vai, vai. A gente tá dando fogo, vai. Vai. Ela tá vindo. Tá colado, tá colado, caralho. Tá colado, hein. É, tô falando que esse carro é bom. Pega o jeito dele. Calma. É por isso que é o freio. Ele desestabiliza. O eu desestabilizo. Então calma aí, então. Então calma aí. Calma. Vamos tirar uma foto. Calma, calma, calma. Vem cá. Bagulho aí. Então tá certo, então. Vamos fazer isso aqui. Não, não. Tem que tirar esse canadado aí, porra. Ah, é? Faz a coisa certa aqui, caralho. Calma, calma, vamos tirar tudo isso aqui. Calma, calma. No. Eu achei que tu tava prendendo essas fitas. Polícia, polícia. Não, eu só paro quando termina. Polícia. Só paro quando termina. Só paro quando termina. Meu Deus do céu. Vai, entra no carro. Tu foge. Não, eu tô olhando. Cadê eles? Não sei, não sei. A gente tá pichando embaixo do viaduto perto da praça. Poderia ser um pouco mais pra direita. Mas eu acho que ia encostar. Eu vou encaixar aqui, ó. Aí, caralho. Pá de roupa, eu não vou dormir de chuteira, né? Porra de chuteira. Eu quero jogar amanhã já? Vai sair pronta já pra jogar? Não, pô. Calma. Eu tô com uma roupa de dormir meio pá, velho. Pô, certo. Você tem que dormir de bermudinha? É, o que que é? Tem que dormir de bermudinha? Não, é. Ainda assim, calma. Ué? Eu vou tomar um boi aqui, calma aí. É que essa bermuda aqui é muito difícil de tirar, porra. Entendi. Já tentei, mas tá difícil. Meu Deus do céu, aí sim. Então, que eu tô sem o pijama, lavando. Deixa lavando o pijama, porra. Deixa dele que tá. É, como Satanás. E a gente, na memória, acho que não tem problema. Eu também acho que não tem problema nenhum, caralho. Entendi. Mas eu não entendi. Esse é a rádio aí, tá ligado? Então, é que digamos que... Explica aí esse rádio aí. Não queria explicar, não. Não quero, não? Não quero, não. Eu ia fazer uma coisa que não ia ser uma boa ideia. E ele ficou de roupa de dormir mesmo. Ah, tá. Entendi, caralho. Entendeu? Eu ia ter que usar o rádio pros moleques, mas... Manhã eu vou tirar ele daqui. Tá bom, tá bom. Caralho. Caralho, eu preciso comprar uma casa. Pronto, a cama me agarrou. O que que é? A cama simplesmente não deixa levantar. Ela me quer aqui. Eu sou mais aí. Calma aí, calma aí. Eu tô, tipo, embaixo do lençol pra tu? Não. Ah, tá. Tá, tá de boa. Dorme bem. Tá. Boa noite. Boa noite. Opa. Visão, irmão. E aí, irmão. Tranquilo? Tranquilo. Então, deixa eu te perguntar. Você está pelo Paraguai agora, irmão? Sim, irmão. Eu estou indo no Paraguai. Eu estava indo no Brasil. Espera um pouquinho aí, irmão. Espera um pouquinho ter que falar com os tílios, irmão. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Eu estou indo na garagem. Tranquilo, eu estou no Paraguai. Em cinco minutinhos eu apareço aí, irmão. Tranquilo, homem. Tranquilo. Deixa eu ficar. É nóis, irmão. O melhor espanhol eu já fiz. O melhor está até dos hermanos lá. É só tu manter o hermano no final, tá ligado? Que já vira espanhol, porra. Não, mas você já foi lá no Paraguai? Já, já. Eu acho que eu estou falando mais espanhol do que eles lá, caralho. Por isso que eu estou falando, irmão. Você vai ficar aí à toa? Não vou, mano. Então, vamos lá nessa porra lá. Vamos lá. Vamos lá. Fica parado aí, caralho. Mas é surpresa, arrombado. Não pode sair daqui, não, hein? Pode crer, pode crer. Mas não vou falar do que é que é não, porque eu não sei se vai dar certo. Tenho certeza que não vai dar. Mas vamos tentar. Confia, menor. Confia. Ah, vai tentar, tá ligado? Tá querendo ficar um papo contigo, tá ligado? De moral. Porque você está ali na nave ali, só esperando o menor chegar para lavar a nave. Espere aí rapidinho já. É isso aí, tiro. Pode crer, pode crer. Caralho, essas naves aí é sua, velho? Sim, irmão. Que isso? Tá com grana, hein, caralho. Tá, porra. É isso, caralho. Fica agachado, só tomar a sua arrombada. Então, deixa eu te dar o papo aí. A parada seguinte, a parada seguinte. Você está ligado naquele dia lá que eu levei a mina naquele lugar ali em cima no Paraguai, né? Estou ciente, irmão. Então, a parada é o seguinte. Dá o papo, sem rodeio, menor. Sem rodeio, sem rodeio. Então, vamos direto ao assunto. Olha para mim, menor. Estou olhando para o carro, menor. Estou te olhando, caralho. Estou te olhando, porra. Calma. É que eu estou tentando entender esse carro aí, caralho. A gente está descendo e subindo aí a porta. Falta mais ou menos aí, 10 dias por aí. A gente faz um mês ali de namoro, tá ligado? Certo. E o que eu fiquei sabendo, mano? Porra, que ela gostou muito daquele lugar ali, velho. Do chalé lá de cima. É, exatamente. E eu estava querendo te perguntar a parada, velho. Aquele lugar tem valor ou não? Tem valor sentimental e tem valor monetário. Então, o monetário. Vender ou alugar? Aí fica na tua mão. Mas você quer morar lá com a sua gata? Exatamente. Mas aí fica na tua aí, velho. Se está ou não para vender. Porque, tipo assim, não sei você, mas aquilo ali fica mais vazio do que tudo, velho. Os planos eram alugar mesmo, mas não é a longo prazo. Entendeu? Mas seria para fazer festas, algo do tipo, mas não via. Se for algo mais rentável para mim, seria melhor alugar ou vender já de uma vez para você. Exatamente. Porque até, de certa forma, o imposto que você pagar vai vir para o meu bolso. Exatamente. Só que aí, menor. Se der é o seguinte. Dá o papo. Dinheiro não é problema. La Plata não é mais problema para mim, sabe? Estou tranquilo, tranquilo. Eu prefiro lealdar. Que os têdores façam algo para mim, homem. É isso que eu ia te falar. Eu posso te pagar em dinheiro ou dinheiro mais, tá ligado? Ficar te devendo. E o que você precisar, eu vou lá e faço, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte. Então vamos fazer o seguinte. Já dá, já dá, aperta aqui a mão, certo? Certo. O lugar ali é seu, já. É meu, aquilo agora? É. Caralho. É seu. Vou pegar a chave e vou te entregar. Demorou. Ah, isso não vai ficar de graça não, velho. Você tem que fazer cinco missões para mim. Cinco? Cinco. Cinco missões? Sim. Tranquilo. Tranquilo. Eu vou, eu vou, eu te aviso com antecedência. Sim, sim. Vai ser tal bagulho. Só que aí, ninguém pode saber dessas ideias que nós estamos tratando aqui não, hein, Menor. Não, isso aí fica entre nós e você. Qualquer coisa eu comprei, tá? Sim. Só para também não saber, negócio de missão, então, homem. Sim. E só que vai ficar ciente que já tem proprietário e é seu e da... Exatamente. Não, mas não fala isso ainda não, cara. Eu quero falar para o meu, tá ela, né, cara? Senão você vai chegar no ouvido dela, tá ligado? Lógico, lógico, cara. Não, tá tranquilo. Não vai chegar no ouvido dela, não, cara. Chega aqui. A primeira missão que eu já vou te passar é meio embaçada isso aí. Vai ter que já mostrar só a sua sagacidade. Então demorou. Qual que é a primeira? Eu tô com um alvo aí, entendeu? Um alvo? O alvo que é uma, é uma chica. Certo. Já vi, já vi, já vi. Ela tem... Sim. Tô ligado que é a tal de... Ela é... Isso, irmão. Tô ligado. Tá vendo aí que eu já tô atento, cara? Eu sei de tudo, vai, porra. Bueno, bueno. Eu necessito de mais informações dela. Mais informação? Eu já sei onde ela mora, homem. Você tá falando com o gênio, você sabe, né? Sim. Qualquer tipo de informação que você quer, que eu arranco qualquer coisa. Fala. Eu quero saber a rotina dela. A rotina? Sabe? Sim. Tranquila, tranquila. O horário que ela viaja para cá. Tranquila. O horário que ela acostuma, sabe? Tô ligado, tô ligado. Eu vou fazer o seguinte. Já sei já um plano que eu vou fazer. Não vou te contar não, mas eu já sei um plano já, tá? Aí eu vou pegar essas infos e te passo. Perfeito. Demora. Só que eu necessito... A situação, né? Ah. Eu necessito... O que você precisa? De vocês... Ter eles na foto com ela, com os deles. Não precisa, assim, fazer nada. Tranquilo, tranquilo. Pra mim, literalmente, você consegue arrastar ela. Tá, deixa eu só anotar isso no seu celular aqui. Pra me lembrar, tá ligado? Calma aí. Vou fazer essa missão aí e já atualizo pra você. Vamos ver se vai ser hoje. Não sei se vai ser hoje. Não sei se vai ser hoje. Tem que pegar as informações direitinho, tá ligado? Ela ainda não tá me trazendo trabalho ainda, não. Pode crer, pode crer. Tá no estopim, entende-se? Não, mas aquele lugarzinho ali é bonito demais. Caralho, porque lá é muito fácil. Você chegou ali lá, você foi lá também, né? É, você acha também que vai ser fácil. Foi fácil ter aquele lugar ali, né? É, tu desenrolado, desgraçado. É, mas só faz ideia de onde é que fazer que ele vai ter aquele lugar ali, pô. Mas deixa... Ah, ficou devendo uma pro zero e um. Se fosse só um. Olha quem tá ali, olha quem tá ali. Ah, se não, meu bombonzinho. Qual é? Ô, Bill. Fala com nós. Qual é o nome desse carro aí que ela tá? Essa trouxa? Trouxa é P. Ô, mano. Ah. Esse aqui o carro chama Ninho do Amor, né, bombom? Eita, boy. Pô, que carrão do caralho, velho. Vamos dar uma voltinha, vamos dar uma voltinha no carro. Nossa, que carrão, velho. Eu vou inventar que eu tô dando fuga. Cadê, 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 cadê? Deu ruim. A polícia tá vindo atrás. Polícia tá vindo atrás. Polícia tá vindo atrás. Polícia tá vindo atrás. Que? Peraí, para o carro. Para o carro o quê, filhos? Vão pegar eu. Não dá não. Não tem carteira. Você tá com o fogo de errado? Tô, caralho. Eu tô, eu não tenho carteira não. Tá atrás dele a polícia. Calma, calma. Eu vou conseguir dar fuga. Onde você tá, onde você tá, onde você tá? Tô passando perto da praça agora. Tô passando perto da praça agora. Tô, tá, peraí, peraí, peraí. Tá. É mentira do caralho, ela tá acreditando lá. Eu vou encostar o carro dela bem aqui, ó. Caralho. Tirando o ônibus. Tá clipando. Beleza, mano. Beleza, mano. Beleza, beleza. Beleza, Zé. Suave, mano. Suave, mano. Tamo junto aí, Zé. Caralho. Deixa eu dar o papo, irmão. Oi. Toma, mano. Vai, mama, mama. É bom? Aí, tá na altura certa, irmão. Vai. Oi, cuida muito bem, tá ligado? Era só isso. Tá boa. Essa é custa, cara. Essa daí, irmão, mano. É isso. Que? Vem cá que eu resolvo. Tá suave, mano? Tô suave, fala. Depois que eu provei o musculão, nunca mais eu farei. Essa ali que eu cumprimentei, a minha é a primeira do que elas, né? Meu nome? Meu nome tá aí. Ficou comigo, irmão. Ficou comigo, então. Pode cair, palhaço. Oi, irmão. Segura, irmão. Oi, irmão. Cê tá doido, caralho? Ele é consagrado. Cê tá ficando doido, meu camarada. Oxi. Eu só digo uma coisa. Se eu for pra bater na minha traseira, assim, tem que ser com a mão. Opa. Ixi. Eita, fó. Aí, cara, ganhou. Tem como você pagar a dívida, caralho. Tem como pagar a dívida, caralho. Vai lá, caralho. Vai lá, caralho. Vai lá, caralho. Vai lá, caralho. Vai, caralho. Aí, 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 aí. O mano, vai falar. Prefere dinheiro ou prefere a mão mesmo? Aí, ó. Iiiiih. Bom, depois desse convite aí, eu não vou pagar com dinheiro, né? Que que cê acha? Aí, ó. Aí, ó. Bora, meu jogador. Bora, meu jogador. Rapaz, eu tô achando ele bem fraco. Eu também, eu também. Iiiiih. Mano, vai dar pra bater, irmão. Agora tem que pagar a dívida. Vamos ali, uma horinha. Vamos ali umas duas horinhas pra ver quem que é fraco. Ih, pô, pô. Tem o quanto pra arrumar o número daquela mulher ali pra mim, pra a mina ali? Olha, meu camarada. Pô, só chegar e pedir, caralho. Ok, ideia aí, truco. Ok, ideia aí, truco. Quanto tu quer? Quanto quer? Quanto quer pra mim passar o número dela? Ele tá querendo o número daquela mulher de cabelo rosa, é isso? Não, pô, dá o outro, dá o outro. Dá o outro? Então faz o seguinte, irmão. Só chegar o seguinte. É 10 mil, vai lá. 10 mil. Se você não conseguir o telefone, você me paga os 10 mil. Vai lá. Vai lá consagrar. Eu não tenho que ir. 10 mil. Se você não conseguir os 10 mil. Esse não é meu, vai lá consagrado. Ah, essa cara vem. Nossa. Eu vou chegar de perto. Vai. Olha o jeito que ele enxerga as suas mãos. Só coisa... Entendi, entendi. Vai caralho, vai caralho, vai. Aí, eu vou morrer, velho. Vai lá consagrado. Vai lá consagra. Vai, vai. Ô moço, ô moço, você tá com o sardins azul. Descabisa 10, tá te chamando lá. Parece que aquele moço, ele ia falar alguma coisa desse aí. Pronto. Vai lá, vai lá. Ah, vamos ver. Eu te dou 5 mil. 10 mil, eu tô no telefone, velho. Mas você apostou com quem? Com ele? Exatamente. Foi, foi. Não pode pagar ele que você já perdeu, tá? O meu nome é Jota. Jota, me põe. Ah, pode crer, caralho. E aí consagrado, pode passar os 10 mil aí, tá ligado? Tá conhecida mais como fela. Fela? E aí, Marat, se você subir lá, eu ia arrumar essa canela, viu? Cadê consagrado o meu dinheiro, zé? Ele apostou 10 mil que conseguiu o telefone da minha mina, zé. É isso, arrombado. Bicho burro do caralho, velho. E aí, não vai pagar nada. Não vai pagar nada. Meu grande amigo pose. O que você quer? É o que vai quebrar meu galho. A parada seguinte, só que eu vou fazer uma surpresa aqui. Eu preciso de um helicóptero, mano. Tá ligado? Eu vou até um ponto ali no Paraguai, aí tu subir, nós o helicóptero, a gente vai pular de paraquedas. Você consegue fazer essa parada? Mas é coisa rápida. É rápido, mano. Eu pego ela aqui agora, eu vou levá-la no Paraguai, só sobe e a gente pula. Tá bom, então traz ela logo. Demorou, demorou. Tô indo já, valeu. Eu mandei mensagem pela cara que não deu pra fazer a parada de novo, tá ligado? Aí o que ela mandou? Eu, de novo, quero ver como vai compensar. Na tua lista de prioridade, eu tenho qual rank? Qual parte do rank? Ah, é, né? Pode crer e tal, né? Tem qual parte do rank, né? Oi, amor. E aí, amor, o que você tá fazendo? Eu tô aqui na loja de roupa com uma galera, velho, do nada. Tá, porra. Vai fazer alguma coisa agora? Não, mano. A gente tá vendo o Pitoco tentar gadar uma mina aqui. Eita, cara. Aí sai no mínimo engraçado, velho. Ele tá falando de Mario Kart com ela. Mario Kart? Sim. Aí se ele conseguir, puta que pariu. Ai, não quero falar contigo, esqueci que eu tô braba. Você tá brava ou o quê? Ué, tu não leu a mensagem que eu te mandei? Eu li a mensagem, velho. Não, eu tô brava. Tá braba ainda? Aham. Tranquilo. Vamos fazer um negócio aí agora? O quê? Vamos no lugar aí. Vamos. Você tá onde? Tu vai me pegar aqui? É, qual a loja que você tá? Naquela perda quebrada. Perda quebrada? Tá, tá, tô indo aí, tô indo aí. Ah, não vou dar spoiler pra ela, né? Tá ligado? Vambora, vambora. Pô, isso aqui eu queria aguardar mais pra frente, mas vocês são um bando de lixo, tá ligado, velho? Vocês vão na live dela, vai começar a falar. Ai, vai pegar e vai preocupar a casa aqui, não sei o quê. Aí tem que ir lá logo, pô. Tem que ir lá mostrar logo. Tá, pô, que ligado, velho. Tanta gente sem cama no mundo e a gente usando duas quando podemos deitar na minha. Puta, é, caralho. Lança essa. Por que que eu tô lançando aqui de cantadas... Por quê? Por quê? Vai dar ruim aí, doutor, que isso aí. Não, essa não, essa não. Cantadas sexes 2022 atualizadas. Calma aí que eu tô gravando aí. Você já divulgou seu negócio? Já divulgou? Comigo não é 880. Ah, pode crer, pode crer, pode crer. É que comigo não é 880, entendeu? É 69. Puta que pariu, foi dessa? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cara, valeu, 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 valeu. Boa tarde aí pra vocês aí. Tá, gente. Não tá sendo suficiente. Fala pra vocês. Meu Deus do céu. Tá, ele tá tentando, mas é quanto tempo já? Nossa, faz muito tempo. Faz muito tempo. Fala que ele não vai conseguir. Dizinho tá indo. No lugar aí. Tá bem? Eu tô. Senhor ocupado. Tá ocupado fazendo as coisas aí, pô. Tava ocupado de tarde, que ocupado de manhã. É, tô sabendo. É o seu sonho entrar nessa atual lista de prioridade aí. Pode crer, pode crer. Pode deixar. Vou ter minhas opções também. Vou estar no meu ranking lá embaixo. Eu não vou falar, tô querendo falar as paradas. Lá embaixo? É, pô. Fica me deixando sozinha o tempo todo. Ah, pode crer. Hoje. Você matou? Sim. E aí? Com um tiro no meio da cara. Por quê? Ah, porque ele quis meter o louco, veio latir pra mim. Ah, tá certo, cara. Ah, tá ligado, né? Tem que fazer isso mesmo, pô. Mas o que você tava falando aí mesmo? Como é que você tava falando aí? Era que eu tava brava. Hum. Era que eu vou te colocar na mesma posição que eu tô e que eu matei alguém. E que posição que você tá? Ah, sei lá. Como é? Me diz que eu... Não é pra você que vai botar a minha posição, bora. É, mas eu preciso saber a minha, né? Tá bom, pô. Entendeu? Entendi, entendi. Tá por onde? Manda. Tô aqui no batalhão. É aí mesmo? É aí mesmo? É, eu tô com ele do Paraguai. Demorou, demorou. Tô chegando já. Tô aqui na... Demorou, demorou. Guys, é o seguinte, mano. Porra, caiu a porra da energia aqui em casa, mano. E já tá noite já, tá ligado? Já tá noite. Não tem que adiantar. Você só vai na hora que eu tô tendo que gravar isso aqui, velho. Mas eu só vou adiantar logo, mano. Porque senão ia ficar muito ruim no vídeo se não tiver isso aqui, velho. Vocês entenderam, né? Não tem o que fazer, velho. Tem que ser esse vídeo, velho. Não pode sair outro, senão vai dar ruim isso aqui. Ela não faz nem ideia, velho. Ela não sai nem ideia do que vai acontecer. Ei, deixa eu te perguntar um negócio. Hã? É uma coisa que eu reparei, tá ligado? Hã? Tá toda brabinha aí, pá, pá. Mas... Você reparou um negócio que tu nunca liga? É, eu sei que... Eu que sempre tenho que ligar pra tu? Você nunca reparou isso aí, não? Da onde, esquisito? Do celular. Eu sempre dou mensagem quando eu corto. Ah, não. Essa mensagem é uma coisa. Falando ligar, ligar. Uai, menino, vou ligar, não sei o que tu tá fazendo. Ué, ué? Mas telefone é pra isso, é pergunta, não? Não, quem liga é velho. O negócio é mandar WhatsApp, pô. Ah, ué, quem liga é velho? É isso agora? É. Ligar é coisa de velho. Ah, então tá bom, então. Então tá bom, então, pô. Não, mas tu pode me ligar que eu gosto. Não, não, tá bom, tá bom, tá bom. Bom saber. É, que louco não, seu esquisito. Pode crer, pode crer. Eu te mando mensagem sempre quando eu acordo. Nossa, tá difícil subir com esse pé de pato aqui. Que que é? Vai me matar? Não sei, não sei, pô. Confia não? Tô confiando, né? Tô meio do nada com tu. Tô armada, tu tá? Eu, sempre, mas... Ai, cara. Sei nem se dá pra passar por aqui, mas vamos mesmo. Que que é? Tem destino final? Tem, pô, tem. Ah, tá. Tem que ter, né? O problema é se tiver alguém aqui. Calma. Aqui foi onde a gente veio? É, e se tiver alguém aí? Aí. Aí. Aí da armada. Exatamente. Aí você vai poder meter bala agora aqui nesse lugar, caralho. Sim. É. Por que que você vai poder meter bala nesse lugar aqui agora? Uai, por que... Hum. Eu tô armada? Não, pô. Porque agora é sua casa também. Como assim? Não é. Agora essa casa aqui é minha e sua. Quê? É, caralho. Mentira? Chega ali na porta, né? Mentira. Chega ali na porta. Mentira. Eu tô te falando, pô. Tem senha aí, não tem não? Mentira. Pode falar senha? Pera aí. Se tu tem a senha, a casa é de quem? Tu comprou? Ah, mas dá o nosso jeito, né, caralho? Mentira. Isso daqui é nosso. Quando eu te falei que eu tava ocupado, eu tô te falando que eu tava fazendo as paradas, caralho. Caralho, meu Deus. Eu tô quase chorando. Nem, nem, nem. É mentira. Eu tô te falando, caralho. Ah, porra. Tinha mais um negócio pra fazer, porra. Pula aí. Sabe o que é a gente fazer? Mentira. É pular de paraquedas, que não sei o que. Porra. Gostou? Obrigado, vida. Nossa, eu tô real, tipo, quase chorando, velho. Mentira. Ah, você falou ontem, caralho, que gostou desse lugar aqui, que não sei o que. Nossa, velho. Eu vou ficar um nojo. É isso, caralho. Tipo, é nossa, de verdade? Tipo, não é abertão público? Nossa, é nossa, é nossa. Mentira. Agora, se ver alguém aqui, é bala, caralho. Tá aí, já tem cem e tudo aí, ó. Mentira. Tá falando? Mano do céu. Depois, só tem que dar, você dar uma olhada aí, ver o que que tá faltando aí, tá ligado? Vai. Não tá faltando nada, tá perfeito. Ah, não, mano. Falei, cara. O problema é pra nós chegar e sair daqui, né? Vai ser meio que... Então, aí, esse negócio aí, a gente tem que ver depois, tá ligado? Como é que a gente vai fazer? Aí, tá tranquilo. Seria melhor ter um veículo de trilha? Porque eu tô pra comprar um carro novo. Então, aí, a gente tem que ver esse negócio direito, tá ligado? O que que tinha ele mandado lá mesmo? Sua mensagem? Era que... Eu te amo. Não, não, não. Eu tava... Eu não tava brabo, eu tava triste. Negativo, negativo. Porque eu tava com saudade. Tá escrito um negocinho aqui. Tá escrito um negócio aqui. O que que tá escrito aqui? Eu mandei errado, porque eu tava com saudade. Ah, você mandou errado, né? Aí, fiquei triste. Sim. Ah, pode crer, então, cara. Agora já passou. Já passou, já, né? Já. Por isso que tu tá acordado, que é certo, não presta mesmo. É, se eu deixo pra outro dia, eu não sei por que, mas eu ia chegar no seu ouvido isso aqui, tá ligado? Ah, sério? É, eu tenho certeza que ia chegar isso aqui. Eu não acredito, velho. Papo reto. Só eu e tu, conseguimos abrir essas portas? Exatamente. Se alguém entrar aqui, então eu posso matar, porque é invasão de propriedade? Exatamente. Exatamente. Ah, meu Deus do céu, eu vou ficar um nojo, velho. Cara, olha isso daqui. É meu. Não é, caralho. Tá ligado? É meu. E aquele outro lado também, ó, vai lá. Lá também? É tudo? Lá, é tudo, caralho. Ué, vou pegar as tuas pela metade, caralho. Caralho, o menor, teu amor da minha vida, papo reto, velho. Vendi a minha alma, ó, não tá sabendo, mas eu vendi a minha alma. Até agora. É porque era tu, tá ligado? Pode crer, pô. Nossa, aqui pode ser casa de visita, pô. Pode ser, pode ser. Deixa eu botar aqui. Nossa, até aqui tá trancando, cara. Pior, é, esse aqui pode ser de visita mesmo, aí. É, até o dia da gente casar e ter filho, que daí vai ser dos filhos. É, exatamente, aí não tem o que fazer, né? Não que vai acontecer, né? Mas vai que a gente queira fazer barulho lá em casa. É, exatamente, exatamente. Entendeu? Cara, mas é isso aí, pô. Eu tava fazendo um negócio, sabe o que que é? A gente pode parar quedas, aí você ia seguir, ia cair aqui, aí ia fazer outra coisa, pá, mas já era. Ah, mano, foi lindo igual, pô, até louco. Tá caetando água. Mentira. Posso me aparecer pros outros falando que a casa é minha? Ué, você pode tirar a foto e falar que é tua já, se você quiser, pô. Meu Deus do céu, vou chorar, véi. Tô falando, cara. A gente só tem um problema agora, que é pra voltar, né? Porque aqui... Então... Meu Deus, véi, não bota o pé, véi. Então é surreal, véi. Papo real. Cara... Só que eu vendi minha alma pra ter isso aqui, né? Que não pode, véi. Que não pode, mano. Por que que não pode, caralho? É a casa... A casa não tinha ninguém aqui, caralho. Só dá um jeito só, pô. Mas não tinha ninguém, mas é a casa mais linda que existe, pô. Eu sei, pô. Eu sei, pô. Estou falando que o trabalho foi isso aí, pô. De dia, tá ligado? Tem uma pessoa que você conhece aí que sabe o que é que eu fiz. Hum, hum. Mas ele não te contou, pô. Que eu pedi, né? Entendi. É... Mas depois ele vai falar pra você aí, pô. Vai ficar tranquilo. Tá. Tá. Boa noite, boa noite. Boa noite, beijo. Beijo. Ai, caralho. Então é isso aí, véi. Eu tinha que gravar isso aqui, cara. Vocês entenderam, né, véi? Que eu só solto um vídeo sem isso aqui, mano. Aí ia quebrar todo o RP, mano. Os caras iam falar, tá ligado? Aí ia quebrar, mano. É bom assim a surpresa. Então é isso aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo, bando de trouxa. E é nóis. Ia ficar melhor, véi. Só que aí ficou de noite. E os caralho, acabou a luz aqui. Que se dane, véi. Fui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti